Bem, eu fico muito feliz dos três convidados principais terem aceitado prontamente, que é o Márcio, que é nosso secretário nacional de cultura do Partido dos Trabalhadores, o Tião Soares, que é o nosso secretário estadual e o Galeno Namurim, que foi nosso secretário municipal aqui e também foi presidente da Fundação da Biblioteca Nacional. Quero agradecer também a todos os participantes aqui, o nosso candidato, pré-candidato a prefeito, o Antônio Alberto Machado e o presidente do PT, o Jorge Roque. Então, eu pensei de dar os minutinhos iniciais de uma saudação do Jorge, como presidente do PT, daqui de Ribeirão, depois o Machado, como o nosso pré-candidato a prefeito e aí eu gostaria de dar um tempo maior, eu acho que 15 minutos inicialmente, pro Galeno, pro Tião e pro Márcio. O que que eu espero do Galeno, do Tião e do Márcio? Falar um pouco da experiência de vocês na gestão cultural, pelo PT e que nos ajude com ideias, com propostas para a cidade, porque eu sou o responsável pela redação da parte da cultura, da área de cultura do programa de governo e claro que eu não posso fazer isso sozinho com tantos companheiros valorosos e competentes que temos nesse partido. Tá bom? Então, eu queria passar a palavra agora pro Jorge Roque e depois pro Machado pra fazer, pra se apresentar e fazer uma pequena saudação. Por favor, Jorge. Boa noite a todos os companheiros, companheiras. Parabéns, Marcinho, pela iniciativa, Galeno, Tião, Márcio também por estar participando dessa live. É só uma saudação mesmo, porque é muito importante esse assunto, a gente está discutindo ele e está formulando um programa de cultura avançado pra nossa cidade e também pra entender um pouco o que está se passando aí estadual e nacionalmente e esse é um dos frontes hoje principais da batalha que está sendo travada no país. A cultura está com um significado imediatamente político. Então, é só saudar, parabenizar a iniciativa e estamos aqui atentos pra formular o programa de governo também. Isso aí. Obrigado, Jorge. Eu vou passar agora pro nosso pré-candidato a prefeito, o Antônio Alberto Machado, que também certamente está aqui como nós pra aprender com a experiência de vocês na área cultural. Por favor, Antônio Alberto. Boa noite, pessoal. Eu cumprimento inicialmente o Márcio Coelho por essa iniciativa de fazer essa plenária. Cumprimento também os seus convidados especiais, o Tião, o Márcio Tavares e o nosso coelho aqui de Ribeirão, o Galena Mourinho. Como disse o Jorge, nós temos como candidato do PT em Ribeirão Preto, que já foi tida como a capital da cultura, nós temos o compromisso, a obrigação de apresentar aqui um programa de governo que nesta área seja mesmo algo diferente e criativo, inovador. Ribeirão Preto precisa, portanto, recuperar o seu lugar no campo da cultura. mas que hoje aqui no interior de modo geral e em Ribeirão Preto especificamente temos estado muito excluídos da participação cultural dos eventos. Ribeirão Preto é que já foi a capital da cultura ou tida como a capital da cultura. Hoje, culturalmente, depois o Galeno vai dizer, vivem os seus dias de quase indivíduos. Portanto, nós precisamos recuperar isso e isso se faz por meio do nosso programa que eu pretendo seja, como eu disse, um programa ousado nesse campo. Eu já conversei com o Márcio essa semana falando dessa minha preocupação. ele ainda não tinha me convidado para a plenária de hoje, eu não sabia, mas eu já estava preocupado com isso, ele concordou comigo, a gente tem algumas ideias aí, eu vou aproveitar esse encontro aí com vocês para recolher algumas ideias do nosso programa e que serão objeto do nosso compromisso, porque eu também considero que a cultura exerce um papel e exercerá um papel fundamental nesse momento de resistência política contra o autoritarismo, a escalada autoritária que ameaça a democracia no Brasil, acho que a cultura, os artistas, os intelectuais têm um papel relevante, fundamental, eu pretendo aqui em Ribeirão Peito, na nossa campanha, envolver esse segmento de maneira incisiva e eu conto com o amigo Galeno Amorjão, para nos ajudar nessa tarefa, porque além da resistência política, como todos sabemos, seria preciso dizer, a cultura é fundamental, o que nos faz humanos, é fundamental para o processo civilizatório de crescimento pessoal, refinamento do espírito, enfim, o que nos diferencia de tudo mais. Portanto, se nós temos aí um compromisso de ter um programa democrático, um programa voltado para a emancipação, crescimento das pessoas, a questão humanística da cultura tem que ocupar um lugar central nas nossas propostas e depois, em seguida, nas nossas ações. importantes. Então, vou, mais uma vez, cumprimentar o Márcio, agradecer a presença de vocês aí, porque nós precisamos desse, dessa colaboração vossa e vou ficar aqui atentamente ouvindo a todos e todas. Obrigado, Machado. Vou falar aqui rapidamente só para uma ideia para os nossos convidados que estão aqui na live. Vou seguindo sem nenhum outro critério, senão esse que o Zoom me dá aqui, tá? Ana Favaretto, que é minha companheira, minha sócia também, coordenadora junto comigo do Centro Cultural Milton Mendes Garcia, que a gente toca aqui, o Guilherme Carvalho, que é nosso companheiro, é percussionista na cidade, nosso querido Zé Alfredo, foi vereador por três vezes aqui na cidade. E eu acho bacana informar para vocês aqui também que a gente está jogando junto, aqui tem mais dois pré-candidatos a vereador também, a gente não está brigando, a gente está querendo trabalhar conjuntamente, que é o Fernando Temura, que foi o último presidente antes do Jorge Rocha, o José Wadlis, que é pré-candidato também. Eu não conheço a Miria Pôncio, que apareceu aqui, mas... Sim, sim. Bem-vinda, se está aqui é porque é companheira. Eu sou pré-candidata à vereadora em Itacoaritinga e já fui vereadora. Ah, obrigado, bom que você se apresentou. É um prazer, um prazer estar com vocês, participando desse importante debate. Prazer nosso. O Rubinho, também, que é da diretória de Ribeirão Preto, a Patti, que está aí como Patiana Nery, para vocês, certamente, ela está junto com o Raphones, que é o marido dela, que é um coletivo por hierofante, que infelizmente a pandemia atrapalhou o que a gente estava fazendo, que estava movimentando muito a nossa sede do ponto de vista cultural, Fundo Gás, para se apresentarem. E o Paulo Honório, que está aí também saindo, mas ele é que está dando o suporte, o presente no Zoom. Licença para a Nonô e o Daíto também. É, o Nonô também está aqui com a gente, que é um... como dizer assim, um decano, se não for o decano, é quase isso, aqui no Pernambuco, e nessa reunião, não, mas em reunião, provavelmente, é o Daíto, também que está aqui com a gente, que tem contribuído muito para a situação aqui da gente, das eleições, eu acho que não esqueci de ninguém, né? Então, vocês concordam comigo a gente começar pelo Galeno, depois o Tião, depois o Márcio ou o contrário? Está de acordo? Sim? Galera, então, vou passar a palavra para você, pedindo como a gente já conversou pelo WhatsApp, que você fale um pouquinho... 15 minutos, eu vou dar um tempo grande assim para vocês três, e no final a gente pode conversar, quem quiser fazer algumas perguntas, tá? Então, 15 minutos para o Galeno, para o Tião e para o Márcio, que você fale um pouquinho da sua experiência aqui na Secretaria da Cultura, na Fundação Biblioteca Nacional, e eu acho que é legal o pessoal saber, inclusive, da nossa Feira do Livro, que foi criada na sua gestão, aqui, uma feira conhecida em todo o Brasil, então, e, se possível, como eu já falei, mas a gente vai se encontrar outras vezes para construir esse programa de governo, dando, encaminhando algumas diretrizes aqui, tá bom? a palavra é sua, Galeno, obrigado. O microfone está fechado. Obrigado, Márcio, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com todos vocês, revendo pela telinha vários amigos muito queridos, cumprimentar o nosso candidato a prefeito Antônio Alberto, parceiro de longas jornadas, desde Sertãozinho, e nosso presidente, o Jorge, e toda a militância aqui presente, que não vou nominar um a um, porque o Márcio já teve a delicadeza de fazer, mas, bom estar aqui com o Márcio, bom estar aqui com o Tião para trocar essas ideias, eu pretendo não me estender muito não, ficar um pouco abaixo desses 15 minutos para dar oportunidade para a gente discutir, refletir junto, mas não quero deixar de compartilhar algumas coisas que eu penso ser importantes nesse momento em que estamos iniciando essa caminhada no Brasil inteiro e particularmente aqui em Ribeirão. A sociedade de Ribeirão tem uma dívida com o PT, o PT de Ribeirão penso que tem uma dívida com o PT estadual, com o PT nacional, e pode ser esse um belo momento desse acerto de contas para o bem. tem um amigo meu, escritor de esquerda, que quando alguém pergunta para ele o que é cultura, ele se sai com uma fala muito objetiva e rápida, ele fala o seguinte, tudo que não é natural é cultural. O PT, de uma maneira geral no Brasil, e isso se deu em Ribeirão Preto porque foi uma das primeiras cidades numa leva importante de municípios brasileiros que ganharam prefeitura e o PT construiu um novo modo de governar, e Ribeirão sem dúvida nenhuma deu essa contribuição, mas tanto aqui quanto nessas cidades que chegaram ali pelos anos 90, reforçaram depois na virada do ano 2000, como principalmente o PT nacional quando ganhou com o presidente Lula a presidência da república, o PT inventou ou reinventou esse conceito de cultura, de política pública cultural. Nas cidades, no país, nos estados, por toda a parte quando se falava de cultura, os nossos dirigentes de um modo geral, conservadores, tinham a visão cultural de que eram uns artistas, que eram uns meninos esforçados aí, que davam um dinheirinho para eles, as coisas aconteciam. e de modo geral a cultura sempre foi vista como eventos, aniversário da cidade, Natal, uma e outra coisa dessa maneira. No plano nacional, quando o PT chegou ao governo, a cultura tinha dado um pequeno upgrade, não exatamente para o lado direito, e passou a ser tratado como um negócio. Era a maneira do Wefor, do Fernando Henrique Cardoso, tratarem a questão cultural, esquecendo um monte de coisas que tinham visto no meio universitário, dito e ensinado para muitas pessoas por aí. Em Ribeirão, o PT reinventou esse modo de, não só de governar, fazendo uma gestão democrática, participativa, como na própria cultura, e eu vou me limitar a isso, trouxe elementos absolutamente novos, passou a trazer as pessoas do meio artístico, do meio cultural, para construir projetos de governo, e passou a ter a dimensão do simbólico. Quando eu fui secretário de cultura na segunda gestão do PT em Ribeirão, nós, por exemplo, criamos uma política pública, um documento estabelecendo diretrizes para a cultura daquele ano, começo do ano 2000, até este ano que nós estamos agora de 2020. Durante toda a história da cidade, não existiu jamais, em momento algum, a construção coletiva de documentos, de políticas públicas, para que a cultura passasse a ser encarada como política de Estado. Quando a gente esteve no governo nacional, a partir do ministro Gilberto Gil, a cultura também foi reinventada nessas suas várias dimensões. E a simbólica é a mais importante, a principal delas, e a mais poderosa e transformadora de todas elas, embora tenha outras. O que aconteceu aqui, o que aconteceu no âmbito nacional, o que tem acontecido em alguns estados onde o PT é governo, ou já foi governo, é uma construção coletiva, as pessoas são convidadas para participarem de conferências. Me lembro de participar porque tive o privilégio, a oportunidade de assessorar o ministro Gilberto Gil na área do livro da leitura durante já o primeiro governo Lula e do segundo também. Eram milhares e milhares de pessoas com toda a diversidade possível ocupando as esplanadas, os gramados, os parques, os locais públicos de Brasília para dizer e vindo de toda a parte do país qual que era o seu olhar, como entendia a cultura, como imaginava que o Estado brasileiro deveria ter a sua participação, o seu papel indutor, jamais de fazedor de cultura porque o Partido dos Trabalhadores tem esse olhar muito claro de que são as pessoas que fazem a cultura, são as comunidades, são os povos, os povos ancestrais, as diferentes correntes que constroem o país, além evidentemente dos artistas. Houve um tempo em que antes do PT ser governo, no máximo de evolução que se tinha, via a cultura como algo dos artistas, claro que os artistas como criadores, como fazedores de suas artes têm uma importância fundamental para a cultura nas suas diferentes estéticas, mas não se reduz a isso, as pessoas que vêm com o seu pensamento, com o seu modo de ser, com a sua religiosidade, com a sua ancestralidade, com o seu modo de se manifestar, estão fazendo cultura. E eu acho que estou sentindo um eco de algum lugar aí que está aberto. acho que é resolvido. Chegou, fechou. Beleza. Mas, enfim, esse modo de pensar, esse modo de se manifestar, passaram a ser encarados e, mais do que isso, passou-se a dar muita importância para o cidadão e para o consumo cultural fazendo parte desse conceito de cidadania. A cidadania cultural. O PT trouxe isso para as políticas públicas. Trouxe um ganho também muito importante que foi a construção de planos de políticas públicas para que, através do Sistema Nacional de Cultura, através de um plano nacional de cultura, ela pudesse ser encarada como política de Estado e não a ação de um governo ou de outro. Houve uma evolução muito consistente nesse sentido que foi extrapolada para os estados, para os municípios e Ribeirão já não era mais governo do Partido dos Trabalhadores, mas bebeu também nessa fonte, porque foi buscar nas políticas públicas nacionais construídas dessa maneira coletiva com esses vários olhares e trouxe já depois da gente ter sido governo aqui duas vezes, outros governos foram beber nessa fonte e trouxeram adaptando para a realidade local. Foi um outro tipo de contribuição que foi dada. Eu quero dizer que no âmbito nacional isso se traduz de maneiras muito importantes. A primeira grande consequência que se teve foi a era dos editais. Até então, cultura era uma coisa de balcão. Isso servia para a cidade, ser para o Estado ou no âmbito nacional. Com a chegada do PT ao governo, a imaginação a serviço do Brasil era o tema da campanha do presidente Lula quando foi eleito pela primeira vez, já apontava outro tipo de caminho, outro tipo desse fazer cultural num governo petista. E isso se reproduz de uma maneira muito tranquila, muito contundente na forma de fazer os projetos e programas. A coisa mais importante é que de lá para cá passou a ser comum prefeituras, governo de Estado e até empresa privada fazer a escolha de projetos culturais com critérios técnicos, com critérios que primem pela diversidade, pelos gêneros, pelas etnias e tudo mais. enquanto isso acontecia pela prática ruim, nefasta do balcão, do quem indicou, do quem é amigo de quem, quando não eram coisas muito piores do que isso. Pois bem, esse ganho se traduziu em editais para grupos, os vários recortes da sociedade, os movimentos LGBT, mais os movimentos de vários grupos étnicos que passaram a fazer uso desses recursos que até então eram muito mal direcionados para os amigos do rei. Numa cidade como Ribeirão Preto, a política pública de cultura olhou para tudo isso e antecipando a esse movimento nacional, eu diria que não foi só Ribeirão, outras cidades também agiram e atuaram da mesma maneira. Ribeirão acabou tendo um papel importante, algumas coisas como foi a criação da Secretaria de Cultura do Diretório Estadual, a gente trouxe para cá todos os secretários paulistas e a partir de uma formulação daqui resultou nisso tudo. Eu quero dizer ainda para tentar ficar dentro desses 15 minutos que ações que deram vazão em Ribeirão foram, por exemplo, projetos que fizeram a diferença na vida cultural da cidade, de apoio aos artistas, de reconhecimento de práticas, no primeiro governo do PT e Ribeirão teve Chorinho que se desenvolveu, no segundo nós levamos para várias praças na cidade aquilo que acontecia à USP, traduzimos isso numa política de centralização da cultura, abrimos na nossa gestão, por exemplo, 3, 4 centros culturais nos bairros, abrimos 80 bibliotecas na cidade nos bairros, os projetos que se davam em áreas centrais passaram a acontecer em diversos locais da cidade, e o Conselho de Cultura foi totalmente remodelado, abrimos mão da presidência, incluímos áreas como hip hop, o movimento negro, diversas áreas temáticas que ainda não faziam parte do Conselho de Cultura. Tudo isso não é por conta de um ou outro dirigente, não, é o modo do PT enxergar a cultura, o modo do PT construir política cultural nos três âmbitos, no âmbito municipal, no âmbito do Estado e no âmbito nacional. Eu paro por aqui e depois numa próxima rodada aí então eu posso fazer algumas propostas, algumas colocações para programa de governo na cidade. Obrigado, gente, obrigado, Márcio, obrigado pela atenção de vocês. Agradecemos, Galeno, sua contribuição inicial, queremos mais, porque tem muito mais para a gente, não tenho dúvida, queremos sugar tudo o que você tem de bom. O Carlos Ofan acabou de entrar aqui, bem-vindo, Ofan. Eu só queria, só para situar um pouco o Márcio e o Tião, para vocês terem ideia, no primeiro governo eu trabalhei na Secretaria da Cultura como coordenador da área de busca, a porta da frente da Secretaria... A porta da frente da Secretaria da Cultura era fechada. Se entrava na Secretaria da Cultura pela lateral, onde ficava a telefonista que ela avisava se você podia entrar ou não. Então, nós tivemos um ato simbólico muito importante para abrir a porta da frente e entra quem quiser e sai quem quiser a hora que quiser e junto com o secretário nós resolvemos trabalhar de portas abertas. Todas as salas eram de portas abertas para saber, quando a gente não estava ali a gente estava fazendo alguma coisa. Bem, é isso, eu vou passar agora para o querido companheiro Tião Soares, que é secretário estadual do Partido dos Trabalhadores. Queria que você se apresentasse, Tião, um pouquinho. Eu fui atrás do seu currículo, eu leio e tudo, mas eu acho mais bacana você se apresentar, tá bom? uma palavra, Tião Soares. Obrigado, Márcio, boa noite a todas, a todos. Eu quero cumprimentar todo o nome do Márcio aí, dos Márcios, a todo o grupo seleto que se encontra nesta noite aqui. Eu acho que falar da gente é muito difícil, é um tanto difícil a gente falar de nós mesmos, mas eu sou potiguar, sou nordestino, eu estou aqui em São Paulo, vim aqui em São Paulo para fazer um mestrado nos anos 90, estou com 58 anos hoje, e por aqui fiquei, trabalhei na escola padrão há algum tempo, aí fiz um doutoramento, e foi daí eu não conheci Ribeirão Preto, Ribeirão Preto foi naquele período dos anos 90 que tinha as oficinas culturais criadas por Fernando Moraes, etc, essas foram foram as primeiras as primeiras nomenclaturas da cultura do estado de São Paulo, na minha impressão. Mas, enfim, eu trabalho, sou pesquisador da área da cultura, mas também sou artista, bonequeiro, sou professor universitário na área de sociologia, que meu doutorado é em sociologia, e também fiz uma especialização fora do Brasil em gestão e políticas culturais. e, na verdade, estou como secretário estadual de cultura do PT, pensando em colaborar um pouco sobre todo esse processo histórico que o PT tem trazido já dentro das políticas culturais, dentro da cidadania cultural, trazida muito sabiamente pela Marilena Chaui aqui na cidade de São Paulo, quando Luísa Erundino foi prefeita dessa cidade, e que ali ela constituiu um ministério na cidade de São Paulo, desde Marilena Chaui a Paulo Freire, e aí, para você ver a envergadura da compreensão da cultura estruturante para a vida da sociedade, para a vida da cidade como um todo. é nesse sentido que eu queria dizer para vocês o seguinte, acho que o Galeno já trouxe questões fundamentais para o debate sobre uma política cultural ou sobre a importância das políticas culturais na constituição de um programa de governo para a cidade. Eu acho que quando eu falo de política cultural eu estou falando da transversalidade dos diversos campos que compõem as culturas no plural e acho fundamental e aqui quero parabenizar o Baixado para trazer a cultura como eixo fundante, estruturante, norteador para um programa de governo. Porque eu acho que a ideia de guerra é muito séria para deixar na mão de um general só. E a cultura compreendendo a política cultural ela reúne toda uma parte que estrutura a sociedade as comunidades os diversos segmentos ativos da sociedade ao escutando escutando ouvindo todas essas comunidades aí você compõe um programa de governo bastante potente eu acho que reverberador e ressonante porque é a partir daquele sentimento que a sociedade teve e assim construiu porque ela vislumbrou-se ali uma política cultural porque ela vislumbrou a necessidade de ter saúde de ter acesso dentro da cidadania dentro da composição da dimensão cidadã ter acesso a saúde não somente aos povos de saúde com doença mas também ter acesso ao transporte público à mobilidade urbana ao ambiente à generosidade à tolerância são esses campos que são ouvidos para a sociedade para assim compor um belo programa visto a partir da escuta social que eu diria se compondo a escuta a partir dos eixos da cultura que formam a sociedade eu tenho falado em diversas lives ultimamente porque a gente está numa luta muito grande aqui no estado de São Paulo sobre eu tinha falado isso aqui antes de começarmos a reunião sobre as emergências as emergências para o campo das artes e da cultura foi o setor que primeiro saiu do campo do trabalho e deverá ser o último a retornar o estado de São Paulo o estado de São Paulo o estado mais rico da federação saiu uma pesquisa por esses dias aí acho que veiculada até pelo Sérgio de Salentão que é o atual secretário de estado da cultura que foi um ministro golpista do governo Temer ele divide a pesquisa da fundação SEAD que São Paulo hoje com essa pandemia nós temos 650 mil trabalhadores nesse campo da cultura mapeado 650 mil trabalhadores o que corresponde hoje do ponto de vista de dinheiro a 79 bilhões de reais 79 bilhões dentro do percentual corresponde a 3,9% do PIB do estado de São Paulo é do campo da cultura com esta crise apenas de dois meses e pouco hoje se perde já 34,4 bilhões de reais o que corresponde a 1,7% do PIB do estado de São Paulo para você ver a envergadura que tem a potência que tem o trabalho da cultura e da arte nesse estado que pouco é garantido como política no estado esta crise ela denota também um não reconhecimento pelos poderes executivos executivos do estado de São Paulo mas também pelo executivo do governo federal todas as ações que estão sendo feitas para o campo da cultura tem sido ações do parlamento já saiu uma pesquisa esta semana a semana trazia primeiro dia 15 não me lembro mais a data da Universidade Federal de Minas Gerais ainda traduzindo-se sobre a compreensão econômica do campo da cultura disse que para cada um real perdido com a crise na cultura corresponde a 1,6% 1,6 1,6 reais na economia para você ter um entendimento dessa dimensão econômica que a cultura promove nas riquezas na economia sem levar em conta a dimensão simbólica que são esses valores todos que estão aí elencados foram elencados aqui muito bem elencados pelo Galeno se a gente levar em conta essa dimensão econômica em contraposição a simbólica a simbólica podemos fazer uma troca nesse sentido do PIB pela felicidade interna bruta PIB pelo FIB essa é uma compreensão da felicidade fiquei imaginando com todos esses valores o que seria da sociedade brasileira ou da sociedade mundial se não fosse se não fosse os acessos ou a convivência com a cultura porque todos os acessos que a gente faz no nosso isolamento é a partir do campo cultural todo o acesso que você faz à internet é para ouvir música é para ter uma convivência com a Netflix é para ter uma convivência com um filme com um relato com uma música com uma dança com a escuta com um mundo saudável dessa dimensão simbólica dos valores civilizatórios das humanidades mas ainda voltando para todos esses acessos que geram impostos para Netflix para Amazon para todos esses campos que geram impostos mas nenhum centavo dessa geração de impostos é voltado para o campo para o campo da cultura onde esses impostos poderiam muito bem hoje atender com muita tranquilidade esse tema emergencial que a gente está como trabalhador e trabalhadora da cultura está a batalhar para que essas leis sejam na Câmara Federal como a nossa companheira deputada Benedita da Silva foi a protagonista dessa lei gigantesca que tomara que seja sancionada para que possa atender parte desses trabalhadores quer dizer ainda mendigando parte de recursos onde poderia ter uma dimensão muito maior se considerássemos esses impostos essa geração de renda a partir do campo da cultura então pensando nisso por exemplo que o Estado brasileiro não teve absolutamente nenhum aceno nesse sentido você olha eu fico pensando por exemplo a França que reconheceu muito rapidamente ele criou política no setor cultural exatamente pelo reconhecimento da importância do campo da cultura na economia e também na vida social daquele país então ele criou uma espécie de idealização para os artistas criou um fundo de acesso e de financiamento para os artistas e para empresas que trabalham a cultura desse mesmo modo a Espanha também criou um fundo de altíssimo valor em euros também para atender esse segmento das artes e da cultura e no Brasil estamos aqui a medigar a partir do parlamento leis emergencial que garanta uma renda de 600 reais ou aliás uma ajuda de custo de 600 reais para os artistas e mais uma ajuda de custo para os espaços culturais é nesse sentido que eu quero dizer da minha preocupação aqui no estado brasileiro mais especialmente no estado de São Paulo com essas pautas que a gente tem trabalhado ultimamente aqui por exemplo o PL 253 na cidade de São Paulo que é muito parecido com esse PL 1075 instituído pelo governo pelo parlamento que garante um auxílio benefício na base de um salário mino paulista de 1.163 e 53 centavos e uma ajuda de custo de 3.500 reais para os espaços culturais hoje o estado de São Paulo nos responde assim nós não podemos ter uma especificidade para o segmento das artes da cultura quem já se viu querer uma especificidade para o estado para o segmento das artes da cultura ora eu mostrei inicialmente todo um valor não valor simbólico mas uma dimensão econômica gigantesca que este campo promove aqui no estado de São Paulo porque não se ter este apoiamento aqui no estado de São Paulo é tanto que a bancada do PT ultimamente ela apresentou uma dificuldade que a gente tem de aprovar este PL dentro deste campo dos 94 deputados e deputadas estaduais do estado de São Paulo o PT apresentou uma emenda da SPL no intuito de garantir este teor a um projeto do governo do estado de São Paulo para que a gente garanta este benefício aos trabalhadores e trabalhadoras do estado de São Paulo eu disse tudo isso que é uma leitura às vezes cansativa essa leitura da economia mas eu acho dizer da importância de se afirmar a cultura como política e a sua centralidade como estratégia para o desenvolvimento social e humano eu acho que o Márcio você está de parabéns em trazer esse debate para compor para a composição para pensar a formulação de um programa de governo de uma cidade onde já foi intitulada como a cidade a capital da cultura no estado de São Paulo eu acho que é a partir disso que você tem que essas políticas a partir também de um casamento entre a cultura e a comunicação que essas propostas possam ser consolidadas a partir do entendimento da inter-relação da educação da cultura da saúde como eu já falei e o entendimento desta comunicação também na reorganização e na reorientação e revalorização do universo cultural e cotidiano dos sujeitos e sujeitas que habitam nesta cidade mas também que contribui para as riquezas sociais e humanas do estado de São Paulo eu acho que pensando com essas iniciativas que a ideia de criar um programa de governo pensado com essas bases que a partir de hoje vocês envolvem eu aqui haveria de sugerir além desse debate virtual também uma conferência livre que possa inserir os mais variados e diversos aí do município de Ribeirão Preto para ajudar na formulação na elaboração no debate crítico e consciente de um programa de governo que possa abarcar a diversidade cultural de Ribeirão Preto que dialoga com muitas identidades desse estado de São Paulo aí tem muitas identidades nordestinas tem muitas identidades e etnias indígenas aí tem muitos trabalhadores e trabalhadoras advindas do mundo como um todo eu acho que um programa constituído assim pela pela composição da sociedade da base que estrutura essa sociedade essa conferência livre daria conta sobremaneira desse de um programa de governo aspirado e já que eu diria assim já e já experimentado um trabalho conjunto com a sociedade eu acho que seria o início de um debate não só da formulação mas também um debate com a cidade um debate com a sociedade são estas as questões que se pode propor pela diversidade de mobilização que a cultura pode promover o fortalecimento institucional e a participação social como um modo de governo talvez fosse um eixo estruturante fundamental para que a gente possa retomar a cidade de Ribeirão Preto o município de Ribeirão Preto para os quadros nossos do Partido dos Trabalhadores eu acho considerar um eixo espaço urbano e com uma infraestrutura cultural onde pudesse pensar a implementação de políticas culturais nas áreas rurais articuladas com os movimentos sociais os movimentos sem terra também que existe bastante aí incentivando e promovendo a ocupação dos espaços públicos dos espaços ociosos das estações ferroviárias que é a marca de toda essa região pontos estruturantes fundamentais identificando e registrando as áreas de proteção cultural e proteção desses imóveis inabitados acho que é uma das questões importantes eu acho que a ideia do patrimônio da memória da memória afetiva de reunir as comunidades de emoções de Ribeirão Preto onde pudesse reconhecer os territórios de interesse de cultura e da paisagem urbana eu acho que mais nesse sentido da memória imaterial por exemplo quantas quanta gente eu conheço diversas aí gente dos povos e das comunidades de matriz africana Ribeirão Preto é um celeiro nesse tempo nós precisamos reunir essas comunidades na construção e na aboração de um programa de governo que inclua essas pessoas não somente na formulação mas na discussão da cidade como um todo enquanto ela seja não incluída na exclusão mas incluídas do debate orgânico e sincero o programa de Machado pretende trazer e mostrar para Ribeirão Preto sendo uma outra cidade a capital resgatando essa ideia da capital cultural do estado de São Paulo eu acho que é um outro eixo super interessante que estrutura pensar que me move a pensar que é a cultura como desenvolvimento é a economia da cultura o novo modelo de financiamento e política cultural Ribeirão Preto como sendo um celeiro talvez até do agro podemos da educação da agricultura familiar mas também do agronegócio que aí tem diversos setores da agricultura que são promovidos aí acho que essas pessoas tem que ser chamada para debater e é a partir do eixo da cultura que a gente envolve esse debate entendendo desta maneira que cultura não é apenas arte cultura é arte mas não é só arte cultura é desenvolvimento cultura é humanidade cultura é esse processo civilizatório que se pretende se envolver e acho que a ideia da comunicação e informação como eixo de criar também aí rádios comunitários uma rádio do município implantando a sinalização em espaços públicos para compreender o debate que o PT pretende desenvolver numa cidade que já foi símbolo do partido dos trabalhadores no estado de São Paulo e também no país eu acho que criar essa estratégia integrando a comunicação às políticas culturais talvez seja e também uma agenda cultural linkada ao estado de São Paulo e aos municípios talvez ajude a garantir a afirmação das diversas identidades culturais mas também amplificando a diversidade cultural na cidade de Ribeirão Preto eu acho que das identidades e das diversidades e nesses territórios culturais seria a possibilidade também de criar um debate com os outros municípios que consta diversas etnias comunidades aí nos ao redor mas também talvez adquirir ou simplificar mecanismos mecanismo de financiamento e de acesso à arte e à cultura por esses povos e essas comunidades a partir de programas de formação de divulgação e mecanismo de acesso aos orçamentos mas também um fundo municipal de cultura eu acho que Ribeirão Preto já deve ter um fundo municipal de cultura que possa intercalar esse trabalho com a pesquisa e a elaboração e a especificação das artes populares das culturas indígenas das culturas negras como um todo eu acho que especialista para isso aí nós temos por exemplo o Galeno que foi da fundação da leitura e do livro eu acho que incentivar essa política municipal as bibliotecas que envolvam a aquisição de livros mas também material de audiovisual de referência para os equipamentos além da contratação de diversos outros profissionais nesta área não só de contratação mas de envolvimento melhor dizendo de envolvimento nesse debate público para a composição e para a elaboração de um plano de governo que pudéssemos garantir a compreensão da cultura como uma política pública é nesse sentido que eu queria colaborar com vocês para início de conversa e deixar não sei se já cumpri esses 15 minutos talvez até tenha falado até mais mas eu acho que deixar um pouco para o debate a posteriori tá bom é isso obrigado muito obrigado você passou um pouquinho mas passou bem passado a gente gostou de você ter passado foi colocou muito bem muito obrigado pela eu vou destacar as suas propostas de uma política cultural para a área rural a gente não tinha pensado nisso isso é muito importante a gente está muito ligado aqui ao assentamento Mário Lago ao acampamento Paulo Boteira a União Movimento Moradista que estão atuando junto a questão da memória e material muito obrigado por essa por essa sugestão o debate com outros municípios a gente já está eu sou um dos fundadores do Fórum da região metropolitana Fórum de Cultura da região metropolitana de Ribeirão Preto foi criada recentemente a gente está com dificuldade de colocá-la em ação mas a gente já fez uma primeira vez um encontrão no ano passado e eu também compactuo com a sua ideia que na verdade você falou do seu amigo mas eu que era natural e cultural mas eu conheci no livro Fundamentos da Linguística Contemporânea do Edivar Lopes que é uma citação do Levis que diz que pertence ao universo da cultura tudo aquilo que sofreu a ação transformadora do homem por enquanto muito obrigado vamos precisar muito de você muito tranquilo mostrou eu posso dizer que já é meu amigo a gente se encontrou aqui em Ribeirão se encontrou em São Paulo vem conversando pelo WhatsApp por grupos e por essas reuniões o Márcio eu tive Márcio Tavares que é o secretário nacional do PT eu tive a oportunidade de conhecer durante o sétimo encontro no nosso encontro de cultura que a Benedita participou também que é a presidente da Comissão de Cultura da Câmara emocionado de ver o jovem o jovem Márcio bem mais jovem que a gente atuando de uma maneira muito interessante então eu passo a palavra agora para o Márcio para que ele peça por favor que ele se apresente como o Tião fez fale um pouco da sua experiência e se possível encaminhe algumas propostas para a gente Márcio Márcio obrigado principalmente obrigado pelo jovem já não sou mais tão jovem assim mas é mas é sempre bom bom ouvir ouvir que a gente ainda dá dá para o gasto quero cumprimentar aqui o nosso futuro prefeito Antônio Machado acho muito importante a gente ter essa escuta aí o nosso presidente do PT o Jorge Roque também participando aqui do debate todos os candidatos e candidatas vereadores e vereadoras eu acho também muito bacana que tenha esse ambiente que o Márcio falou de complementaridade de cooperação a gente não está preocupando muito disso e também as falas do meu companheiro que eu troco muito secretário de cultura do PT de São Paulo o Tião com quem a gente já tem uma caminhada de tanto de agruras quanto de conquistas nesse tempo a gente teve a tarefa de assumir a secretaria de cultura nacional e estadual talvez no período mais difícil da história do nosso partido então estamos passando por isso bem e o Galeno que é uma figura que é uma larga história aí no campo de cultura que tem a maior admiração e poder fazer esse debate aqui eu acho excelente e eu acho que o Galeno e o Tião já trouxeram elementos que são fundamentais para o debate que a gente está fazendo então eu queria pontuar algumas coisas e tentar ser relativamente breve se possível primeiro acho que essa semana a gente tem muito que comemorar depois de muita derrota desde 2016 pelo menos o setor de cultura vem sendo massacrado a partir do golpe a gente conseguiu aprovar uma lei que é chamada a chamada lei de Blanc lei 1075 que é uma lei de emergência cultural mas é uma lei que traz elementos que eu acho que são estruturantes e muito importantes e que relembram elementos do que o Galeno apontuava que são da estrutura das políticas públicas das políticas públicas de cultura que nós desenvolvemos nossos governos principalmente o sistema nacional de cultura nós vamos conseguir aprovando-se no Senado e sancionada a lei que é uma promessa do governo a gente sempre desconfia desse governo mas a promessa foi feita de público na sessão do parlamento um auxílio para os espaços culturais da ordem de 10 mil reais por mês até o final da pandemia a gente está fazendo um cálculo que são mais ou menos 20 mil espaços culturais no Brasil que vão poder se beneficiar disso nesse momento em segundo lugar se identificou 3 bilhões do orçamento tinha sido contingenciado que vão ser distribuídos fundo a fundo por isso que o sistema nacional de cultura é tão importante nesse momento a gente reativar essa ideia como a gente constituiu essa ideia os estados têm fundos vão poder receber esses recursos para fazer edital e colocar dinheiro na ponta colocar dinheiro no conjunto da cadeia produtiva da cultura no conjunto dos fazedores dos trabalhadores tanto aqueles que são artistas quanto os produtores os agentes quem está na ponta de lança as empresas de cultura vão ter um benefício de isenção de impostos as pequenas produtoras os autônomos a gente sabe que no nosso setor isso é importante a reforma trabalhista ela não chegou no setor de cultura em 2017 a reforma trabalhista ela já é uma realidade num setor em que a imensa maioria dos trabalhadores e trabalhadoras são autônomos e informais então quando a gente fala de uma situação de pandemia a gente está falando de um setor que depende do público que se relaciona diretamente com o público que tem os seus espaços de relação com o público fechado se precisam ser fechados mesmo para a gente poder combater a pandemia poder combater garantir a saúde mas que não tem a proteção de direitos trabalhistas para poder ficar em casa beneficiando de uma certa tranquilidade e provavelmente vai ser o último a ser setor a sair os cinemas as casas de teatro os museus vão ser os últimos a ser abertos então a gente está falando de um período prolongado então essa lei tem essa importância também porque vai garantir uma certa segurança para o setor e é por isso que a gente tem que comemorar muito porque isso é uma vitória também do parlamento de um confronto com o Bolsonaro mas também de um avivamento do setor de cultura só hoje eu falei eu participei de uma live com o nosso vereador no Rio estava agora com a nossa companheira de Alvorada lá do meu estado do Rio Grande do Sul agora estou aqui em Ribeirão Preto e tem um movimento pulsante de cultura e uma reorganização do setor muito importante nós estamos hoje eu escutei uma fala que dizia que a gente está num período como se a gente estivesse num período de pré-conferência e prefeito me permite o otimismo prefeito a gente a gente esse ano estaria realizando a conferência nacional de cultura em tempos naturais de pressão e temperatura esse governo não faz nem menção de chamar para renovar aquilo que o Galeno falava do nosso plano nacional de cultura para ver aquilo que a gente cumpriu do programa e quais seriam as metas quais seriam os objetivos esse momento essa articulação que nós estamos fazendo demonstra que nós vamos ter que pegar através da sociedade a possibilidade de nos organizar e tocar isso como sociedade civil e aí os municípios e os estados vão ter vão ser um espaço fundamental da articulação da cultura e também de articulação da cultura mas também eu acho que é um outro vetor aí no momento que a gente tem uma sociedade absolutamente cindida polarizada em que as pessoas não conseguem dialogar umas com as outras a cultura é um fator fundamental de humanização a cultura é um elemento de encontro social nós não podemos pensar num programa de desenvolvimento nesse momento que não pense no restabelecimento dos laços sociais da capacidade da gente conviver e aí a cultura tem um papel primordial e central naquilo que o Galeno falava do elemento simbólico da cultura mas também do elemento de cidadania da possibilidade de cidadania que ela oferece e ao mesmo tempo quando a gente está falando que vai sair dessa pandemia numa situação de profunda crise quem assumir as prefeituras no ano que vem vai assumir num país em crise com municípios em crise a gente está vivendo forçadamente uma terceira revolução industrial em que os empregos industriais operários etc estão sendo destruídos bom o setor de cultura a economia da cultura é um setor que nunca vai prescindir do elemento humano é onde mora a possibilidade do desenvolvimento futuro desenvolvimento humano com a capacidade de geração de renda de emprego de uma visão de uma sociedade mais inclusiva e solidária e que tenha no eixo da criatividade no potencial das pessoas um vértice de crescimento então acho que tem aí quem conseguir nessa campanha associar esses elementos verificar que esse setor como o Tião falou são 650 mil pessoas em São Paulo no Brasil são 5 milhões de profissionais então elas estão falando de um universo que é mais ou menos o tamanho do estado de Santa Catarina de gente trabalhando na cultura numa cidade como Ribeirão Preto que é conhecida como a capital da cultura esse eu acho que é um potencial latente para se fazer um processo de retomada do desenvolvimento de reorganização social é uma plataforma que se pode reconquistar a cidade eu tive a oportunidade na época eu acabei não me apresentando meu histórico aqui eu trabalhei como diretor de museus e de memória no governo do Tarso lá no Rio Grande do Sul depois fui para assessorar a comissão de cultura na Câmara dos Deputados na época do golpe lá fiquei até virar secretário nacional de cultura tive a oportunidade de ir algumas vezes da Medellín na Colômbia e Medellín é justamente uma cidade que se reorganizou e se ressignificou de um histórico marcado por uma cidade marcada pela violência pelo tráfico de drogas através de um investimento num urbanismo da reocupação do espaço público de forma generosa e do investimento na cultura e principalmente no potencial dos territórios que aquilo que a política nacional de cultura viva que os pontos de cultura que a gente procurava estabelecer no momento que a gente estava nos nossos governos e que é uma possibilidade única da gente verificar o potencial que tem nos diversos territórios na diversidade dos territórios que a gente tem na cidade e fazer disso uma plataforma de reorganização social de melhoria social de melhoria das condições de vida da população e de fazer com que os cidadãos sejam protagonistas da própria mudança que se propõe no desenvolvimento da cidade então acho que nesse momento em que a gente está precisando e me encaminhando para a finalização aqui da minha fala garantir o sustento na mesa das pessoas porque a situação é grave nós estamos precisando garantir que a sociedade possa voltar a se encontrar e dialogar que nós estamos precisando que o país reforce a sua institucionalidade democrática a cultura ela ela ativa cada uma cada um desses elementos que são fundamentais nesse momento então a gente não pode entender a cultura como a cereja do bolo do processo de desenvolvimento agora nós precisamos compreender a cultura naquilo que ela pode ser como uma visão de futuro e quando o Tião falava do que a França compreendeu a Alemanha compreendeu a Espanha compreendeu nesse momento é justamente por isso a saída que nós vamos ter depois da pandemia é através do setor da criatividade é nas pessoas que vão estar que vai estar o que vai estar o elemento de futuro e aí também nós vamos precisar construir as bases Márcio que é isso plano fundo sistema capacidade de participação social porosidade com a população de escuta do processo de construção mas eu acho que entender que o grande potencial que Ribeirão Preto e qualquer cidade tem é de fazer os seus territórios aflorar aquilo que tem de potencial de talento de capacidade de desenvolvimento crítico sejam eles urbanos rurais etc na própria história na própria história da cidade é tratar disso como o maior ativo que se tem como comunidade mas também como instrumento de política de fazer política e de disputa da própria sociedade porque eu acho que é isso nós vamos precisar reconstituir uma maioria social e ganhar as pessoas para um projeto mais generoso eu acho que a nossa tarefa em 2020 está cruzando por aí e aí a cultura tem um grande papel a se desenvolver e por isso que eu me sinto muito feliz do nosso candidato estar aqui participando e ouvindo o debate ouvindo a gente que é bem prolixo falar bastante numa noite de quinta-feira mas a gente poder trocar e poder aí construir junto é muito bacana e desejo maior sorte e a colaboração da Secretaria Nacional de Cultura a gente vai ela está elaborando uma cartilha está elaborando orientações nacionais nós estamos participando nós estamos finalizando aí agora finalizando finalizando de verdade amanhã tem o lançamento da Jornada Nacional de Formação Política voltada para as eleições de 2020 a Secretaria está participando nós vamos fazer três lives que são lives oficinas já convido aqui o pessoal de Ribeirão Preto uma sobre participação social outra sobre programas de governo e a outra sobre legislação participativa voltada tanto para quem é candidato a prefeito quanto quem é candidato a vereador e se interessa na área de cultura então nós vamos fazer também um movimento em conjunto e buscar apoiar todas as nossas candidaturas no limite das nossas forças para que a gente tenha um bom desempenho nesse 2020 valeu viu Márcio parabéns para você Márcio a gente está aqui aprendendo como as outras pessoas muitas algumas sim outras não são da área de cultura eu queria só esclarecer alguma coisa e falar um pouquinho de Ribeirão você falou você falou da conferência nacional que aconteceria hoje esse ano o nosso plano municipal de cultura está vencendo esse ano também a gente precisava renovar já estamos nos movimentando aqui não o PT só mas o coletivo de cultura da cidade e para quem não é da área de cultura quando a gente fala sistema nacional de cultura como o Márcio falou de entregar o dinheiro lá na ponta o sistema nacional de cultura ele é muito parecido com o SUS e com o SUAS a ideia ele foi pensado em cima disso e foi o PT que pensou isso todo o jargão hoje usado na gestão pública de cultura quem criou foi o PT quem gestou essa ideia de dimensão simbólica de dimensão cidadã dimensão econômica se eu tiver errado vocês três me corrijam foi a Marilena Chaui se eu não me engano quando estava na Secretaria de Cultura no município isso é muito importante porque todo lugar que eu vou se fala isso e quem quem gerou quem gestou isso quem criou quem botou isso na boca de todo mundo foi o Partido dos Trabalhadores agradeço muito ao Márcio Tavares ao Galena Mourinho e ao Tião Soares e nós vamos continuar vocês não saindo daqui não porque agora vai começar a parte das perguntas e eu vou aproveitar a prerrogativa de estar organizando para fazer a primeira pergunta e aí eu vou ter que apertar um pouquinho o tempo tá gente no máximo três minutinhos para cada um para responder eu vou falar do incômodo meu particular e eu gostaria de saber a opinião de vocês eu me incomodei muito quando a Secretaria de Estado da Cultura mudou o seu nome para a Secretaria de Estado da Cultura e da Economia Criativa eu tenho um medo desse nome de Economia Criativa eu gosto muito mais de Economia da Cultura porque Economia Criativa cabe tudo né e se a gente ampliar para esse conceito do Levi-Strauss que faz parte do universo da cultura tudo aquilo que sofreu transformadora do homem a gente vai falar criatividade sim tudo que saiu das ideias é criativo né então eu acho que essa parte de Economia Criativa deveria estar alocada numa Secretaria da Fazenda não dentro da Secretaria da Cultura e eu queria ouvir em três minutinhos seguindo a mesma sequência Galeno Tião depois Márcio e gostaria de dizer que quem quiser se inscrever para fazer alguma pergunta pode se inscrever que eu vou estar sempre nas inscrições aqui tá bom com você a palavra Galeno por favor eu vou falar rapidíssimo sobre isso como a gente está tratando de um programa municipal de cultura eu diria que a gente não deve incluir no nosso programa do nosso prefeito Antônio Alberto Machado a questão da economia criativa eu acho que tem que criar o programa do partido dos trabalhadores o programa de cultura programa de cultura você diz não de economia criativa não inseria isso? programa de política pública de cultura Tião por favor tem um acordo com a proposição do companheiro Galeno acho que economia criativa é uma uma expressão que está mais voltada mesmo ao mercado voltemos ao Francisco Velfoy cultura é um bom negócio eu gosto mais da economia da cultura mas a composição de governo é isso construir um plano de governo dentro da área de política pública de cultura acho que é isso não existe criação sem cultura mesmo a cultura sem criação deve ser de uma aridez danada mas eu acho que eu tenho um acordo com a ideia de retirar criativa não gosto muito da expressão criativa estamos de acordo Márcio por favor acho que a gente vai ser unânimo aqui na percepção eu acho que essa denominação de secretarias de cultura e economia criativa tem muito a ver com esse retorno do neoliberalismo hardcore depois do golpe a gente viu muitas secretarias de São Paulo aconteceu isso Distrito Federal aconteceu isso Rio de Janeiro aconteceu isso muitos estados adotaram isso e isso também tem a ver com o perfil dos governos que adotaram uma política econômica uma visão econômica e social muito baseada no neoliberalismo e aí eu acho que uma visão que trata as três dimensões de cultura num programa de cultura que entende a importância simbólica entende a cultura como direito de cidadania e entende o potencial econômico que o setor tem vai acabar tendo um impacto no conjunto da sociedade que é enorme porque vai beneficiar fazedores vai beneficiar todo um conjunto amplo de setores do audiovisual etc que estão aí envolvidos dentro dessa dimensão econômica da cultura da economia da cultura mas num programa de cultura que isso esteja integrado que não se beneficie a visão econômica sobre as outras dimensões elas tem que estar pareadas tem que ter uma visão humanizadora da cultura e não uma visão mercantilizadora da cultura Marcio só acrescentar alguma coisa se me permite muito rapidinho também que é o seguinte a secretaria é a mesma pega São Paulo pega outros estados que adaptaram e trouxeram o nome de economia da cultura economia criativa e tal por que que isso é feito? no nosso no governo que eu participei depois do Lula eu participei do governo da Dilma tinha uma secretaria dentro do ministério da cultura que chamava economia da economia criativa por que isso? é mais uma parte mais uma das dimensões que a cultura pode ter quando você esquece que é mais uma das dimensões como cidadania é outro como simbólico por exemplo é outro isso significa que você está apontando para a sociedade onde você quer carregar por exemplo tem gente que não faz a secretaria da cultura e economia criativa tem gente que cria junto com o turismo significa o que? quer enxergar a cultura pelo prisma do turismo o turismo pode ser um elemento dentro da cultura quando uma manifestação cultural como em Ribeirão que a gente apoiou por exemplo o festival da viola junto com os companheiros do MST era uma atividade agora quando você quer tornar essa atividade muito ligada a um determinado olhar seja da economia seja do turismo seja outro tipo de abordagem aí você pega e cria e coloca no nome você está dizendo para a sociedade quem faz isso geralmente é quem não tem a compreensão do papel da cultura na sociedade então junta algumas áreas achando que tem tudo a ver ou então dá para juntar e alguém toma conta de tudo nos governos de esquerda nos governos do PT a cultura é muito mais vista como a questão do pensamento esse a manifestação simbólica da sociedade como ganhar a mentes e corações através do debate através da construção por isso que a cultura digital num programa de governo como o do Antônio Alberto Machado precisa também ter um papel elementar Obrigado galera agora eu vou abrir para os inscritos aqui tem o José que é um jovem aqui que é candidato pré-candidato a vereador também e na sequência o Guilherme Carvalho que é percussionista que é fazer uma pergunta só pediria para não ficar muito aberto se pudesse direcionar não sei que seja uma pergunta aberta como essa que eu fiz direcionar para quem você quer que responda tá bom para a gente dinamizar isso aqui mas José a palavra é sua ô meu amigo boa noite a todos estão me ouvindo bem sim pode falar a minha pergunta vai para o nosso pré-candidato a prefeito né numa eventual administração dele aqui na nossa cidade qual seria a proposta dele para estar levando mais culturas aos bairros da cidade eu vejo e observo muito aqui principalmente aqui no meu bairro Dona Oerte aqui no Parque Ribeirão não tem o jovem aqui maioria das vezes não tem tipo uma quadra de esporte não tem uma academia livre as que tinham estão tudo abandonado pela prefeitura a prefeitura não dá suporte enfim o jovem se diverte na rua porque não tem um lugar para estar indo para estar se divertindo não tem uma praça adequada aqui no bairro para o jovem poder se encontrar fazer o exercício enfim eu queria saber do Machado qual seria a sua proposta para estar mudando essa realidade uma coisa posso falar Márcio olha Machado uma coisa que eu achei importante aí nas falas todas foi justamente uma proposta que o Tião fez a gente fazer uma conferência municipal de cultura exatamente para levantar essas demandas esses problemas essas carências que nós temos aí no campo da cultura o Machado Tavares também falou na necessidade da articulação dos pontos da recuperação das bases dos pontos de cultura e o Galeno insiste em que as políticas públicas de cultura de um modo petista de governar precisa de fato olhar para esses pontos de cultura que estão perdidos ou soltos e até mesmo marginalizados então uma das coisas que acho importante é que a gente consiga fazer essas três coisas aí e levantar e ampliar esses pontos de cultura não é só a Casa da Cultura o Pedro II o Cauim mas ampliar para a cultura da periferia levar estimular incentivar evidentemente que não é criar quem cria é o povo lá na periferia mas abrir a possibilidade de estimular a cultura da periferia o hip hop as culturas de matriz africanas articular tudo isso num programa bem feito em Ribeirão Preto então o que eu penso num primeiro momento é com a ajuda de vocês essa ideia de fazer uma conferência mas acho que uma coisa básica justamente para me ajudar a responder questão como essa que o Josiel fez fazer o inventário fazer o arbolamento das nossas carências de possibilidades em cima disso construir o nosso programa de cultura então eu Josiel a minha assim em linhas gerais neste momento em que nós estamos na construção desse programa eu responderia a você dizendo que uma das coisas que eu acho fundamental recuperando as bases da cultura é articular esses pontos em Ribeirão Preto mas tendo um olhar para a cultura da periferia que é rica que é fundamental e que não pode ser marginalizada está na periferia mas não pode ser periférica ela precisa ser incorporada no nosso processo de cultura então o olhar que eu tenho é esse agora eu queria só um Marcio vamos ouvir os companheiros aí depois eu quero contar uma pequena breve em 30 segundos historinha aí que eu me lembrei por acaso ouvindo vocês depois se tiver oportunidade eu falo pode contar posso contar? vocês estavam falando né o Marcio insiste com razão nessa coisa do Leve Strow e o próprio Galeno disse meu amigo de esquerda que tudo que não é natural é cultural há alguns bons anos atrás quando eu fazia pós-graduação em São Paulo e ia toda semana para São Paulo de Ribeirão para lá de lá para cá eu passava ali em Leme onde tem um Cristo com os braços abertos vocês estão lembrados em cima de um morro bem na frente da rodovia que passa em Leme um Cristo como aquele Cristo Redentor lá do Rio de Janeiro e uma certa ocasião pegou fogo do outro lado da rodovia no matagal que tinha ali e o fogo queimou um dos morões da cerca e aquele morão adquiriu o formato homem ajoelhado justamente olhando para o Cristo do outro lado da rodovia e eu como naquele tempo estava com essas questões do culturalismo jurídico na cabeça eu passava ali e dizia olha isso aqui não é esse homem parece que está rezando culturando o Cristo lá mas isso não é um objeto cultural porque ele foi esculpido pela ação do fogo e do vento não houve ação humana portanto a gente tem aí um objeto ainda natural numa dessas viagens de lá pra cá daqui pra lá deve ter passado um cidadão mais louco do que eu que teve o capricho de parar o carro e botar um chapéu no toco aí ele imediatamente virou um objeto cultural porque já adquiriu o sentido religioso de alguém que está orando rezando cultuando Cristo então veja como que a ação do homem a ação finalística que dá o sentido às coisas é o que vai dando também o sentido à nossa vida a cultura dá o sentido à nossa vida dá até o sentido da nossa humanidade porque desde que o homem saiu da caverna pegou uma pedra fez um machado pegou um metal fez uma colher e começou a cuidar dos velhos e cuidar dos seus mortos nós saímos do estágio do homo erectus para o homo sapiens e foi por intermédio da cultura portanto que nós fundamos isso que nós chamamos o Sartre diz que é um projeto que não deu muito certo mas que nós chamamos de humanidade portanto a cultura é o que faz a humanidade dos humanos é o que nos faz humanos e eu quero dizer que eu conto muito com vocês o Galeno que está aqui o Márcio no plano nacional e o Tião estadual para a gente fazer um programa de cultura aqui que seja assim a nossa menina dos olhos e que a gente se orgulhe dele meu prefeito boa Galeno machado mandou muito bem na esteira da sua história eu gostaria de dizer uma frase do Jean-Jacques Rousseau que ele fala assim os pássaros trinam somente um homem canta e não se pode ouvir canta ou melodia sem se dizer imediatamente um ser sensível está presente tudo bem o Guilherme está escrito depois o Fernando Tremura que é nosso pré-candidato vereador aqui também Guilherme com você a palavra por favor o Paulo primeiro tudo é um prazer estar aqui ouvindo vocês vocês estão me ouvindo aí tudo certo então beleza a minha pergunta vai um pouco na linha do Josiel eu queria saber acho que até vou destinar minha pergunta para o Galeno que eu acho que tem mais conhecimento da realidade do nosso município específico mas se alguém quiser completar também o Marcinho inclusive eu queria saber como a gente pode fazer um plano de cultura aqui para a nossa cidade se é possível fazer um plano de cultura bem interessante para a nossa cidade com o orçamento que a gente tem hoje se dá para fazer mais com o que a gente tem hoje ou se a gente realmente precisaria melhorar esse orçamento da cultura melhorar o orçamento que tem que vai para a pasta hoje da cultura e se o executivo tem a capacidade de fazer isso ou se a gente dependeria da Câmara acho que é isso obrigado pela pergunta Guilherme Guilherme quando alguém fala que defende alguma coisa que a cultura por exemplo é importante que é o objeto da nossa conversa aqui olhe para aquele gestor para aquele político para aquele dirigente e tente ver como que ele distribui o orçamento dele se ele fala que cultura é importante e não coloca recurso na cultura é porque é só da boca para fora eu conhecendo Antônio Roberto Machado eu sei que é diferente que vai acontecer com ele porque tem esse reconhecimento o que precisa claro que o prefeito precisa da Câmara para votar as coisas o orçamento e tudo mais mas precisa da disposição e do compromisso do executivo um programa no ambiente municipal ele precisa ter algumas coisas que de certo modo passaram pelas nossas gestões em Ribeirão e também no âmbito nacional mas eu faço questão de repetir aqui porque isso tem que dar o norte como diretriz para qualquer bom programa municipal de cultura ele precisa contemplar o olhar de muita gente na forma de conferência na forma de reuniões como a gente fez para construir esse documento que deveria vigorar até hoje aí foi sabiamente substituído pelo plano municipal de cultura então precisa contemplar os diferentes para que eles escrevam junto não adianta trazer uma meia dúzia de iluminado e falar olha faz um programa de governo faz isso aquilo e tal porque não vai ser sério pode ser de qualidade técnica mas não representa o pensamento da sociedade esse é um ponto um outro ponto que tem que levar em conta é a transparência do processo por exemplo ter como diretriz um programa desse processo de editais públicos que contemple os fazedores de cultura em vez da gente tentar inventar roda e ficar sempre elucubrando alguma coisa nova porque alguém falou e tal é a gente considerar quem faz por exemplo em vez de fazer um festival da viola de música de raiz ou fomos lá com o MST com o Pereira da Viola e muitas pessoas que foram reconhecidas e organizaram bem direito inclusive com custo baixo a mesma coisa com a polia de reis a mesma coisa com o povo do samba se você vai e contempla e distribui mas tem que o edital voltar para aquela área então tem que ter algumas questões é outra coisa se fosse um tripé tem outros elementos mas eu diria que tem que ter o orçamento não adianta ter a disposição e a vontade da boca para fora para que isso seja feito se não reúne essas três coisas não é um bom plano agora só para encerrar no âmbito municipal a gente fazendo e é uma tarefa que eu vejo que o Márcio está conduzindo muito bem com Jorge com Antônio Humberto Machado é preciso que um programa de governo agora a gente vai falar de programa de governo ele ouça os diversos setores então o que o pessoal da área de biblioteca tem que dizer da área de arquivo de memória da área do hip hop da área da cultura japonesa da italiana o movimento negro os diversos setores não vou enumerar todos e os artistas evidentemente que estão nessa linha de frentes precisa como apontamento então o programa de governo tem que trazer alguns pontos rápidos assim agora isso significa a candidatura abraçar esses vários olhares e sinalizar para cada um dos segmentos olha a gente reconhece você sabe que você está aqui sabe que você é importante e aí você vai participar com a gente na construção e execução disso tudo agora o mais importante é que feito isso ele assume o compromisso de que tem um orçamento mínimo ele assume o compromisso que tem participação democrática no processo de construção e uma política de transparência esse tripé sendo considerado e respeitado é o que precisa para ter uma boa política municipal de cultura no programa de governo obrigado do pleno agora tem mais alguém inscrito? não né o Roque saiu acho que não tem mais ninguém inscrito eu acho que também a gente desculpa desculpa Fernando Tremura que também é desculpa Fernando que é pré-candidato vereador com quem eu divido uma live amanhã para a gente mostrar para a sociedade que a gente não está em guerra internamente valeu Márcio primeiro queria elogiar Márcio e o espaço aí de debate foi muito rico e de desculpa que eu tive que sair umas duas vezes aí para ligar no hospital vocês sabem que eu estou com a minha companheira internada então eu tive que dar umas duas ligadas lá mas já estamos aqui graças a Deus está tudo bem está em observação vamos aguardar deixa aí Márcio primeiro parabéns aí a todos os palestrantes a live de um conteúdo grande e importante quero dar o meu testemunho aí Márcio do compromisso que você tem com a cultura é uma honra e um privilégio ter um companheiro que faz tão brilhante defesa da cultura como o Márcio Coelho Márcio Coelho é um grande parceiro amanhã vou ter a honra de dividir um espaço na live com ele e com o nosso prefeito Antônio Alberto Machado então assim Márcio parabéns eu acho que você é um cara formidável a cada dia que passa eu aprendo mais com você passa a te respeitar mais ainda e tenho certeza que você na Câmara Municipal tenho certeza que você vai fazer a diferença principalmente para a cultura porque o seu compromisso é fantástico eu nunca participei de uma reunião do PT ou de qualquer agrupamento que você não fizesse uma defesa contundente aí da cultura queria parabenizar todos os palestrantes parabenizar o Antônio Alberto parabenizar o Galeno que já foi nosso secretário da cultura brilhante secretário que fez que realizou tantos feitos aqui na na nossa cidade e eu queria fazer uma provocação né como tornar a cultura um espaço essencial porque em governos inclusive nos nossos também nós sempre temos uma dificuldade né quando a pessoa tem que cortar alguma coisa corta da cultura como se ela não fosse como se ela fosse uma pênis uma coisa acessória e não é ela é fundamental e como se trabalhar com orçamentos tão apertados com uma cultura tão diversificada como a gente tem não só aqui na nossa cidade no país inteiro mas aqui também a diversidade cultural é muito grande como fazer tanta coisa com um orçamento pequeno que nem são os destinados para a cultura eu queria que o Galeno falasse um pouco disso ou os colegas que estão aí palestrantes e o Antônio Alberto Machado eu queria que a gente fechasse nessa pergunta porque a hora já está avançada e aí eu passaria para o Galeno o Tião o Márcio e a gente e o e o Machado e a gente fecharia isso para todo mundo falar no máximo três minutos mas só para dar uma ideia para os nossos convidados atualmente na gestão do PSDB aqui na cidade nós tivemos o menor orçamento da história da Secretaria Municipal de Cultura foi o menor orçamento nessa gestão e agora depois de muita luta eu bato na secretária diariamente eles conseguiram fazer o edital com dinheiro que se gastaria no aniversário da cidade o edital de 40 mil reais dividido para 80 projetos que daria 500 reais por cada projeto só que uma vez só todo mundo sabe que a gente vive numa cidade riquíssima que seria só você fazer uma comparação na nossa briga aqui são 40 mil para esse edital para todos os artistas que foi lançado na mesma semana que o prefeito comprou dois automóveis para o seu gabinete no valor de 275 mil reais só para vocês terem uma ideia então passo para agora vou pediria que o Machado comentasse a pergunta do Tremura depois o Galeno depois o Tiel depois o Márcio e aí eu acho que a gente pode encerrar no máximo três minutinhos cada um por favor Machado Márcio vou ser bem breve eu acho que essa pergunta do Tremura Tremura boa noite aí nosso pré-candidato também é vereador uma das nossas grandes esperanças junto com esses todos os outros pré-candidatos que estão aqui tenho certeza que nós vamos ampliar nossa participação na Câmara Municipal e vamos portanto conseguir produzir uma legislação importante em Ribeirão Preto em termos de cultura eu acho que resumindo bem a minha intenção sobre o que você pergunta Fernando eu retomaria o que é fundamental que a gente consiga no meio de uma legislação fazer com que a cultura seja uma política de Estado e portanto não apenas um governo no município para que ela se torne um como você disse um espaço essencial que não sofra todos esses contingenciamentos os cortes como se fosse a cultura algo que é efetivamente essencial para o ser humano como se ela fosse algo supérfluo então acho que nós temos que ter esse compromisso esse desafio de transformar a cultura também no município como uma política permanente de Estado e não apenas de um governo Obrigado Machado por favor Galeno Ok obrigado Márcio um prazer estar aqui com vocês um prazer compartilhar esse painel com o Tião e com o Márcio muito bom ouvi-los aprender com vocês eu quero dizer o seguinte para você tremora meu caro companheiro que quero ver na câmara a partir do ano que vem juntamente com os demais pré-candidatos que estão aqui o problema central não é a falta de orçamento o problema central é a falta de visão o orçamento existe na hora de distribuir o cobertor é curto você puxa um pouquinho mais para cá um pouquinho mais para lá se tiver a compreensão do do governo que a cultura é importante ela é acrescida eu me lembro que quando eu assumi a secretaria em Ribeirão ela era muito menos de 1% a gente terminou no primeiro ano com mais de 1% quando todos os setores foram contingenciados eu me lembro também que quando eu deixei a secretaria para ir para o governo federal o orçamento era algo como 3% para a área da cultura e que além de tinha crescido paulatinamente em 3, 4 anos e além disso a gente conseguia atrair seja na iniciativa privada com leis de incentivo com recursos públicos federais e estaduais a gente conseguia dobrar esse valor então partimos de um patamar muito lá embaixo havia um entendimento que cultura é importante não era uma coisinha qualquer que tem que dar umas migalhinhas para o pessoal os meninos ficarem contentes porque é assim que muitos dirigentes pensam e agem e aí claro que a gestão sendo boa fazendo por merecer e tendo reconhecimento do prefeito e no nosso caso eu sou hiper tranquilo com relação a isso eu ponho a mão no fogo porque eu conheço o Antônio Alberto Machado e sua visão mas conheço também como o partido dos trabalhadores enxerga e encara a questão cultural tenho certeza certeza que isso vai ser uma coisa muito bem encaminhada muito bem tratada e resolvida no governo do PT no governo do Antônio Alberto Machado a palavra com você eu também quero agradecer e dizer da minha alegria em ter convivido por esses minutos aqui com tanta gente bacana importante rever o Márcio Tavares aí que fazia anos que eu não via só de cumprimentar de longe e tal enfim eu queria Márcio Coelho dizer da admiração que te tenho um dia que eu fui visitá-lo lá em Ribeirão Preto eu conheci o Tremura fui lá com suplici lembra lá no era um negócio do MST e tal Congresso do Povo é Congresso do Povo eu conheci o Tremura lá e aí estou revendo aqui eu lembro do Tremura nesse dia bom eu queria responder essa questão o seguinte eu acho que nós fizemos a nossa campanha estadual com com o slogan que cultura cultura como política para se você considerar a cultura como central não só para o desenvolvimento desenvolvimento econômico mas para o campo social e das humanidades não tem como não se garantir cifra no orçamento público do município ou do estado especialmente quando você envolve a construção deste tema ou da estimulação de um programa de governo quando você envolve a sociedade tem facilidade tem mais facilidade de você conseguir uma lei na Câmara que possa engendrar a garantia de um orçamento mínimo de 2% todo mundo pede 2% a saúde tem 25 a saúde tem 15 a educação tem 25 e por que que eu não entendo que a cultura no estado de São Paulo tem 0,32% chegando a 0,28% vai diminuindo e com toda esta performance quando eu falei 650 mil profissionais isso cria uma reverberação de mais de 5 milhões porque a cadeia produtiva isso profissionais direto na cadeia produtiva isso reverbera cria ressonância muito mais intensa muito maiores nesse sentido a gente fez uma tem feito diversas conferências municipais de cultura fizemos uma em Cubatão na praça fizemos na praça pública dia 13 de março bem próximo já ao isolamento social e o tema era orçamento público no campo da cultura e aí a pré-candidata a prefeita a Paula Rivanelli convidou muitos pré-candidatos a vereadores inclusive alguns vereadores atuais vereadores para debater esse tema e tirou-se ali já uma uma propositura de um programa de governo um pré-projeto para um programa de governo onde há o comprometimento de inicialmente ter 3% 3% do orçamento público do Cubatão que é altíssimo para o campo da cultura mas há quem diga que disse olha inclusive era a grande reclamação que antigamente é que estas verbas elas não eram executadas vocês querem dinheiro eu mesmo fui em audiência na Câmara Federal onde os deputados diziam vocês querem dinheiro para a cultura mas vocês não executam os recursos dados para a cultura e aí é onde se garante o Márcio falou muito bem o Márcio Tavares aqui a ideia de não só desse plano mas se garantir com o plano a formulação de um plano municipal não um plano de governo mas um plano municipal de cultura com metas com metas e revisão dessas metas e elaboração porque isso ajuda na própria execução na aplicação deste orçamento com bastante com bastante eficácia e isso a cidade inteira enxergar a aplicação desse dinheiro acho que a descentralização desses recursos nas periferias nas bordas com a diversidade de linguagens e de segmentos compreendendo a cultura como política porque ela transversaliza com a educação com a saúde com o meio ambiente com o transporte público tudo é uma discussão cultural então acho que daria para ter a complementariedade desses 13% que Ribeirão vai ter no orçamento público da cultura mas ter a complementariedade dessas políticas que são transversais que estão transversalizadas com o setor cultural com esses diversos esses diversos outros campos do conhecimento da saúde por exemplo e da educação eu diria que cultura é a mãe da educação da filosofia da sociologia da antropologia e da própria cultura e nesse sentido não tem como a gente não garantir como sendo estratégica na composição de uma cidade na diversidade nas identidades culturais queria agradecer a vocês todos foi um privilégio ter estado com vocês neste momento e vamos nos ver em breve se Deus quiser Obrigado Tião eu quero agradecer profundamente aos nossos três convidados que aceitaram de pronto sem nenhum senão sem nenhuma condição de pronto tanto o Galeno quanto o Tião quanto o Márcio imediatamente aceitaram participar desse encontro dessa contribuição e eu sou muito grato e quero dizer a vocês que vou precisar mais de vocês e vou procurá-los mais algumas vezes e nós vamos trabalhar muito junto o Galeno principalmente que vai ter que redigir junto esse programa para a cultura de Ribeirão aqui está na minha mão porque eu sou o atual secretário de cultura do município mais você está acima para os cargos que ocupou nos governos tanto municipal quanto federal quero registrar aqui minha deferência e dizer que eu vou precisar muito de você e de todos os outros dois queria saber se alguém gostaria de dar uma última palavra tem o Márcio o Márcio Tavares o Márcio não falou o Márcio não falou o Márcio desculpa Márcio desculpa eu empolguei mas já é 10 da noite já é justo está todo mundo desculpa Márcio é verdade eu vou ser você é brevíssimo aqui Márcio primeiro te agradecer foi um prazer debater contigo agradecer ao Galeno ao Alteão pela oportunidade agradecer ao Antônio Machado por acompanhar esse debate e ter essa sensibilidade para o setor e eu acho respondendo a última pergunta começa justamente por aí a capacidade do gestor de escutar o setor de entender esse setor como uma solução e não como um problema cada tem estudos que demonstram aí que cada real que se coloca no nosso setor se reverte em quase três na cidade então é um dinheiro que cresce mas também tem o resultado humano simbólico de compartilhamento de conhecimento então é divisão de mundo quando a gente entende isso a gente vai ver um governo que vai aumentar aos pouquinhos o orçamento que a gente sabe que é uma luta difícil mas vai aumentar dando condições de realizar política e vai ter o impacto de uma nova organização comunitária e eu estou sentindo que isso vai acontecer em Ribeirão Preto contem com a secretaria que eu espero que passando esse período de isolamento possa passar por aí e dar meu apoio às candidaturas e nesse ínterim que a gente pelo mundo digital que está possibilitando esses encontros a gente possa seguir colaborando no que tiver ao nosso alcance muito boa sorte e parabéns pelo que vocês estão desenvolvendo na cidade e contem sempre com a secretaria nacional é um momento aí decisivo da nossa luta com essas eleições desse ano vamos se dar a estar muito juntos nesse processo então estamos firmes obrigadíssimo pelo convite Márcio e quero dizer o seguinte você não tem dúvida que o Machado está assinando embaixo de tudo que nós falamos aqui que é uma pessoa que respeita a cultura que se for o nosso prefeito e acreditamos que será a cultura vai ter um lugar privilegiado aqui na cidade podemos encerrar então